Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês o perfume do dia e eu espero que vocês gostem, tá bom? Hoje resolvi escolher este perfume maravilhoso, é um dos perfumes mais bonitos, encantadores para usar no outono, principalmente em dias de chuva. Como eu amo essa fragrância minha gente, que fragrância bonita. O Leban é classificado como oriental floral de 1989, que fragrância delicinha. Olha só o frasco como é lindo, o líquido, o suco dele, essa tonalidade. O borrifador é maravilhoso e tem esse detalhe aqui na tampinha de plástico mesmo. Faz mais ou menos umas 5 horas que eu apliquei. Esse perfume ainda está aqui, ainda quando eu me movimento eu consigo sentir, mas eu gosto de reaplicar o perfume. Vou reaplicar aqui um pouquinho para me compartilhar com vocês essa delícia. Fixação, projeção maravilhosa minha gente, maravilhosa. Se você tem uma pele boa para fixação, esse perfume aqui vai gritar. Que floral, oriental floral delicioso. A saída desse perfume aqui assusta, sabe? Assusta a saída, é uma saída cítrica, cítrica e uma saída também com uma pegada assim medicinal, sabe? Só que, olha, 1, 2, 3, já se foi a saída medicinal, sabe? Aí depois vai ficando uma baunilha, um floral com atalcado tão delicioso, sabe? Que fragrância preciosa. Um perfume quente, envolvente, adulto, uma baunilha adulta, uma perfeição. Como esse perfume é pouco conhecido, né? É um perfume que não é perfume modinha, sabe? É um perfume mais sério, digamos assim, né? As notas desse perfume, as notas de topo são aldeídicos, né? Flor de laranjeira, bergamota, limão verdadeiro. Notas de coração tem o sândalo, jasmin, lírio do vale, cedro e rosas. E notas de fundo tem fava tonka, âmbar, patchouli, almisca e baunilha. Que delícia essa fragrância. Eu considero uma fragrância balsâmica, né? Um pouquinho assim, balsâmico, por causa dessa saída também. Mas, gente, é uma pegada também amadeirada, baunilha quente, adulta, deliciosa e atalcado do jeito que eu gosto. Eu não consigo sentir esse perfume aqui muito aldeídico, sabe? É um aldeídico mais calminho, mais gostoso, mais usável, digamos assim. Ah, sou apaixonada, apaixonada. Pense num perfume sensual, noturno, com certeza, ou diurno pra dias frios, né? Digamos assim. E pouco conhecido no mercado, né? Pois é, né? Eu não sei se esse perfume é descontinuado. Aqui é facinho, facinho de você encontrar, sim, em farmácia, perfumaria, enfim. É muito fácil de você encontrar esse perfume. E com muita alegria, muito prazer, eu compartilho mais uma preciosidade da minha coleção. Um dos perfumes mais bonitos, né? Da minha coleção para dias chuvosos, digamos assim, de outono. E aí, você conhece essa delícia? Conhece? Me digam aqui nos comentários. Dizem, já ouvi falar, algumas pessoas dizem que esse perfume aqui lembra o Classic, né? John Paul Gaultier. Não, gente. Na minha opinião, não lembra. Na minha pele fica completamente diferente, tá bom? Top, top das galáxias esse perfume. Maravilhoso. Mas é aquela coisa, não lembra o John Paul Gaultier, mas possa ser que um caminha aí do lado, né? Mas não tem nada a ver, sabe? Caminha assim do lado e depois toma rumos diferentes. É maravilhoso. Top. Então, tá aqui um perfume, uma joia da perfumaria, né? Da Jope, ou Jope, Le Parfum, Eau de Parfum. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau.